E aí E aí Boas pessoal Daqui Falou fumoras e sempre vindos Novamente a Beyonds 2 Souls Nós estamos aqui ao fim de um dia e meio de termos terminado Beyonds 2 Souls a história principal Estamos aqui para continuar ou alterar a nossa história Muitos queriam também no entanto que eu fizesse um dos finais alternativos e é isso que nós vamos tentar fazer desta vez Ok, vamos começar por aqui Novamente eu quero agradecer todo o apoio Foi, eu não estava à espera Eu pensava Outro lado Outro mundo Ser o vento As estrelas, o universo Estar com o Aiden e com aqueles que sempre amei Ser o vento era ótimo E como eu estava a dizer agora voltamos então ao nosso limite entre o além da minha mãe e a vida E no nosso final correto Para quem não assistiu o final correto fica aí na descrição Sentir Apaixonar-me Envelhecer Tanta coisa que ainda me falta fazer É difícil a escolha É difícil a escolha Mas como eu estava a dizer este é só o meu final alternativo É outra escolha que nós podemos ter Se vocês ainda não assistiram o final principal que eu fiz aqui no canal Vejam o link que está na descrição Portanto Vamos lá Eu fiz Eu demorei umas 13 horas só para conseguir voltar aqui Portanto Eu espero que vocês curtam Este Alternativo final Eu Misturei E baralhei as coisas E fiz tudo ao contrário Ok Mas vamos lá Além Agora vamos para o Beyond Vamos para o Além Ela está triste E eu também Malditas Folículas De água Que estão a cair Das árvores Para cima Da minha cabeça Brincadeira Não estou aqui Estou aqui nos olhos mesmo Será que vai matar o Ryan também? Parece que o buraco Não rebentou Eu não sei se ele Deixou de existir ou não Ele está vivo Ok Ele está completamente vivo Mas será que nós estamos? Não me parece Para quem não sabe esta é aquela área Que tem o inframundo Mas como agora não tem o inframundo está a branco Está normal Jody 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 Acorda Jody Acorda Jody Acorda Jody 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 Acorda Acorda Não 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 Deve ser super complicado Perder alguém que se gosta tanto Agora neste momento é que dá para perceber realmente os sentimentos de Ryan Parece que estou sem ela mexe mas é realmente verdade Vocês viram? Filmes de romance Sabem que quando Alguém perde O seu significante Outro Fica Completamente destruído Existe um mundo aqui A vida não faz sentido Um universo inteiro de florestas e lagos De montanhas e rios Está à nossa volta Está à nossa volta Basta prestar atenção para ouvir os seus sussurros Não há céu nem inferno Não há Deus nem diabo Ou Há apenas um lugar onde existimos depois de morrermos E acho que nós vamos descobrir Minha alma explora-o sem parar E ainda só vi um fragmento Consigo estar em todo o lado e em lado de mim Consigo desaparecer no nada ou tornar-me inteira outra vez Pessoal isto é o inframundo Consigo fundir a minha alma com outras Ou ficar mais sozinha do que algum ser humano alguma vez ficou Tudo isto é possível Com a mera força da minha vontade Sou eu, sou eu Nós estamos no inframundo Não, eu não quero Eu não quero dormir Nós somos uma alma agora Não faz sentido Eu continuo a olhar para o vosso mundo Olho por aqueles que amo Gostava que soubessem que estou aqui Que estou bem Que gostava de abraçá-los uma última vez Dizer-lhes que tenho saudades Agora a Jodie É o Aiden É o Mal Mas tenho-me contentar em estar por perto Invisível Transparente Apenas uma memória a esfumar-se É a nossa mãe É a nossa mãe É a nossa... Agora nós podemos... Livrar-se da dor Ela está... Consciente e inconsciente ao mesmo tempo Ela... A consciência... Ela... Ela é um vegetal Basicamente a consciência está presa dentro dela E nós podemos matá-la e... Eu sei que parece mal Mas era para libertá-la... Do seu estado Por mais triste É o que eu... Nós podemos fazer com o Aiden e escrever que nós estamos aqui Oh! Não dá Oh! Oh! É a princesa ainda que está Já está... Novamente... Malditos ninjas E as suas cebolas Sempre a descascá-las à frente dos nossos olhos É isso Sei o que já aconteceu e o que ainda está para vir Conheço todas as possibilidades Consigo ver a escuridão a chegar Tenho de ficar mais um pouco Ainda tenho um papel a desempenhar Antes de poder partir à descoberta do que fica Além Ok É incrível como não é preciso ninguém falar nada Para tornar uma cena completamente impressionante Completamente... Romântico de certa forma São eles? Não é ali o colo velho? Cara... Por vezes... Ah não... Passo horas a olhar para o espaço A ver as imagens à medida que passam Passam uma e outra vez Como uma televisão que nunca é desligada Não sei porque é que vejo isto Mas uma coisa eu sei Tudo aconteceu realmente Quando estou sozinha Quando estou sozinha Ouço a voz dentro da minha cabeça Ela fala comigo Ela diz que há coisas que eu tenho de saber Às vezes fecho os olhos e... É como se voasse Consigo atravessar paredes Vejo cores lindas à volta das pessoas E descubro lugares longínquos Sem nunca sair do meu quarto Ela tem o mesmo poder Mas quem é ela? A voz disse-me para não contar a ninguém Mas tenho muito medo Especialmente à noite quando estou sozinha com o som Existem coisas que se movem na escuridão Sons estranhos Sussurros no escuro A voz diz-me que nem Vai desaparecer Mas ela não me diz o que são estas coisas O que é que está a passar? Eu não tenho medo de perguntar Oi? Tenho mesmo um sonho muitas vezes Parece tudo tão real É outra vez aquele final Os sons Os cheiros A luz No fundo Sei que não é apenas um sonho É como um eco Um eco do que está para vir Tenho de me preparar Sei que não há muito tempo Mas de uma coisa tenho a certeza Nunca voltarei a estar sozinha Turn do carro Isto foi estranho Este é outro final novamente pessoal Eu vou terminar esta série de vez por aqui Muitas coisas a passar pela minha cabeça Mas eu não sei explicar como deve ser Pelo menos ainda Novamente, agora eu vou terminar de vez esta série O resto da série eu não vou fazer Outra, outro final alternativo Eu acho que esta série merece Acabar assim, acabar bem De forma Única, eu acho que não há um jogo Tão bom como este este ano Pelo menos Novamente, é a minha opinião pessoal Apenas a minha opinião pessoal Mas eu reitero, eu vou afirmar Que este é para mim o melhor jogo do ano Portanto, muito obrigado pela vossa companhia pessoal Espero que vocês tenham gostado E tenham acompanhado esta aventura comigo Não tenho palavras Não tenho mais nada a dizer Muito obrigado pela vossa companhia pessoal Espero que vocês tenham gostado E espero ver-vos na próxima série Eu não vou fazer os outros finais também Porque sinceramente, estou a correr contra o tempo Eu ainda quero colocar o vídeo hoje Mas é isso, muito obrigado pela vossa companhia pessoal Um abraço E até à próxima 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 E até à próxima